Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal e olha só, quer crescer o teu YouTube? Quer crescer o seu canal? Então vou citar para você hoje nesse vídeo 7 dicas bem bacanas para que você consiga ter mais inscritos e consiga também crescer o seu canal, beleza? Então se já se interessa nesses assuntos aqui, marketing digital, tecnologia, redes sociais também, clica aqui no botãozinho de se inscrever e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que pinta aqui todos os dias, durante a semana, todo vídeo muito bom, tá? Então olha só, então vamos lá agora para comentar 7 dicas, vamos lá! Primeira dica então pessoal, palavras-chave, exatamente, palavras-chave, muito importante e muito interessante, ter palavras-chave, tá? Exatamente você tem que usar sempre as palavras-chave ou nicho do qual você quer atingir, ou público-alvo também que você quer se relacionar, quer que chame a atenção desse público, tá? Então usar as palavras-chave é fundamental, ajuda demais com que alcance as pessoas o seu nicho, do sua categoria e faça com que elas visualizem o seu canal, tornando visualizações, trazendo visualizações no caso, se tornando visualizações, acaba tornando novos inscritos, automaticamente uma coisa vai puxando a outra, tá? Pessoal, se você estiver escutando um barulho aí de fundo meio estranho aí, é chuva, tá? Tá chovendo esse momento aqui, mas o microfone, ele captura tudo aí, capta tudo. Vamos para a segunda dica então. Segunda dica então, publicar com frequência, exatamente, se você publica todos os dias, é show de bola. Vou dar um exemplo para vocês, quando eu comecei meu canal há algum tempo aí, eu comecei publicando, só fazia segunda, quarta e sexta, tanto é que eu até nem lembro se eu troquei ainda o meu banner ali, eu tenho que colocar vídeos todo dia, exatamente, porque eu publicava só de segunda, quarta e sexta. Tá, beleza, meu CPM, tudo eu percebia que estava um valor estabilizado, estava de uma forma. Quando eu comecei a publicar, teve uma semana aí que eu tive vários vídeos ali, eu pensei, você vai publicar todos os dias aí. Comecei a publicar todo dia e pronto, começou a aumentar muito mais, visualizações, até a renda, tudo. Tá, então, publicar com persistência todo dia vai aumentar, aumenta os seus inscritos, aumenta o engajamento com o teu canal e aumenta a tua renda também. Então, persista, publique todos os dias, é uma dica que eu dou, tá? Um vídeo por dia está ótimo. Vamos para o próximo então. Criar miniaturas atraentes. Bom, isso todo mundo comenta, que você tem que ter uma miniatura do YouTube, quando você vai criar aquela arte lá, que ela seja bem atrativa, bem bacana, né? Usando, se você quiser, usando as cores da sua logomarca, para não virar, assim, muita bagunça de cores, mas que sejam letras que chamem a atenção. Não vai colocar letra pequenininha ali na sua miniatura, pessoal. Uma imagem bem legal, tá? Algo que seja, ou resumindo, pessoal, uma coisa, uma miniatura que chame muita atenção, porque quando está lá no YouTube, o teu vídeo está lá no meio de vários, você quer que ele apareça. E para ele aparecer, imagina aí uma forma que você precise fazer sua miniatura ser bem atrativa, tá? Atrativa, tá? Não um carnaval lá, né? Atrativa, bonita, legal. Que a pessoa olhe, chame a atenção e ela clique para assistir o seu vídeo. Seu vídeo seja escolhido, tá? Então, miniatura atrativa, atraente, é uma também aí dos requisitos que faz e ajuda o seu canal a crescer. Vamos para o próximo, então. O próximo, então, é muito simples. É produzir conteúdo com qualidade. Bom, quem que não quer produzir conteúdo com qualidade? Mas, então, pessoal, vamos lá. Tá começando um canal agora, a primeira coisa, às vezes, que as pessoas se preocupam já é com a imagem. Cara, começa a gravar com o celular. A primeira coisa que você precisa ter que é bom é o teu microfone. Não tem coisa pior, tu vê, você vê um vídeo e não conseguiu ouvir nada, não entender o que a pessoa está falando. A pessoa fecha na hora e você acaba perdendo visualizações, perdendo, perde tudo, tá? Se a tua imagem está meio ali, que a pessoa conseguiu ver, eu vou ver você, eu vou ver o vulto numa pessoa, mas está entendendo o que você está explicando, ela está aprendendo e ela conseguiu fazer aquilo, show de bola, tá? Então, primeira coisa, então, você tem que pensar, quando for fazer seu investimento, já faça investimento com o teu áudio, tá? Uma dica já, que eu já deixo aqui também. Conteúdo de qualidade também, a gente pode dizer, conteúdo que chame a atenção do público. Conteúdo de qualidade é aquele conteúdo que a pessoa se interessa, a pessoa se interessa por aquele conteúdo. Então, qualidade engloba tudo também que foi citado logo mais acima, também como a miniatura, tudo mais junto ali, tá? Faça vídeos com qualidade, tá bom? Seu ambiente, tudo, pense em tudo, pessoal. Vamos para o próximo. Divulgar o link do teu canal do YouTube nas redes sociais. Cara, se tu está começando um canal, ou já tem um canal e quer divulgar muito o teu canal, cara, olha só, divulga ele lá no teu Instagram, na bio do teu Instagram, lá na tua página do Facebook, não tenho página, cria uma página do Facebook. Grupos do Facebook, pessoas acessam, pessoas visualizam, pessoas veem o que está lá dentro também. Publica lá dentro. Claro, não vai publicar lá, o teu nicho é de moda, você vai publicar lá em compra caro, velho. Não tem nada a ver. Publique no nicho que você se qualifica, publique no nicho que você tem interesse, do qual é o teu assunto, para chamar a atenção do público ideal e legal. Fazendo isso, as pessoas vão se interessar pelo teu vídeo, vão aprender com você e vão se inscrever no seu canal. Ou seja, então, divulgue o seu link, pessoal, em tudo que você puder. Quanto mais divulgar, melhor vai ser, mais tudo você terá, tá bom? Divulgue, divulgue. Divulgação é a mão do negócio. Vamos para a próxima. Escolher temas que são escolhidos pelo público. Então, escolher o tema que as pessoas se interessem. Então, procure fazer uma busca na internet, pessoal. Procure ver outros vídeos no YouTube. Procure ver o que as pessoas estão procurando assistir. O que as pessoas mais estão gostando de ver. Ah, eu vi lá que a pessoa fez um vídeo tal, encheu de curtida naquele vídeo tal. É aquele assunto ali. E se é no teu nicho, faça um vídeo. Não faz igual. Faça algo parecido e um melhorado. Melhorado. Sempre digo melhorado. Então, procure ideias. Procure aqueles vídeos que vão atrair bastante pessoas, tá? Procure vídeos que chamam a atenção das pessoas. Que façam elas terem atenção. Que fiquem assistindo o teu vídeo. Títulos. Título também, pessoal. Já engloba ali. Entra aí dentro também. Título também que chama a atenção. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ao próximo agora. Pessoal, teria vários que a gente poderia citar. Mas como a gente vai só citar sete. Eu não sei nem se não passou do sete. Nem estou contando. Mas enfim. Eu também citaria o seguinte. Buscar informações do seu painel de controle no YouTube. Para pesquisar os horários que o teu público estão lá no YouTube assistindo. Isso eu considero, sim. Eu diria para ti que é um dos fundamentos principais. Para você conseguir ter visualizações. Tendo visualizações, você acaba tendo inscritos no teu canal. Então, buscar saber que dia e horário que o teu público está mais lá acessando. Porque você vai fazer vídeo todo dia. Mas é bom saber qual é o horário que o teu público está lá no YouTube. Tem uma fórmula dentro da plataforma do YouTube que mostra lá dentro dos gráficos. Mostra para você nas estatísticas. Se você tem interesse em saber, eu faço um vídeo mostrando para você. Ou até tem. Já tem no meu canal. Dá uma procurada aí. Mas eu posso fazer mais um me aprofundando sobre como você escolher os horários certos para atrair seu público no YouTube. Tá bom? Então, pessoal. Ficou sete dicas aqui para você conseguir mais visualizações, inscrições. Até mesmo aumentar a sua renda no YouTube. Tá bom? Se você gostou dessas dicas. Se faz sentido para você. Deixa seu like aqui no canal. Deixa aí o like. Se inscreve aí. E olha só. Deixa eu te dar uma dica. Vai lá na descrição do vídeo. Tem vários programas bem bacanas lá que vão te ajudar a vender e divulgar produto todo dia. Se você tem interesse de divulgar, tem produto para vender ou trabalha com serviços. Então, lá tem uma mega, vamos dizer, uma mega produção aí de programas muito bons que vão te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço que você ficou no vídeo comigo até agora, de coração. E aguenta aí que vai vir novidade. Então, já fica escrito que no próximo vídeo trago mais para vocês. Então, fico por aqui. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Pessoal, não fica um brabo, mas eu trouxe mais dois vídeos. Continua assistindo aí que tem muito vídeo. E daí eu vou adiantando os vídeos. Já deixei mais dois para você continuar assistindo, tá? E se você ainda não clicou, é de graça. Pessoal, só clica, bota o botãozinho vermelho ali embaixo, clica ali em se inscrever. E não esquece de ativar as notificações, porque não adianta se inscrever se você não ativar a notificação. Porque quando você ativa a notificação, você já recebe todos os vídeos que eu faço. Você recebe na hora uma notificação para você assistir esse vídeo novo. Então, se inscreva e ative as notificações. Beleza? Até mais.